Música Secretário de Estado do Assunto Toponímia na Organização Urbana, Germano Santa Brites Dias, Rato Assunto, Relaciona com o Vendedor Sirenebe Continua, Fãsasanha Fátim Público, Rode Ramoso e Engarafamento, Hanesanha Área Campo Baru, Elemlui, Bairro Pite, Fatuhada, Nualdian, Fóssamean. Música Sim, o governo agora da UGNES está no mercado limitado TVS, recursos humanos limitados. Também precisa de tempo para preparar recursos para o controle da cidade dele. A mim precisa de tempo para depois tratar o assunto. A cidade dele está sem controle, sem máxima, para a cidade dele, fura que é marido todo nem mata. Não é mais, vai, território toma, município ser ruto. E a tempo bada, o governo se orienta à autoridade do município dele, ato cria horário para a guarda de gestão do município dele, o que coloca a bafata em Sirenebe, a comunidade continua a ocupa, o que faz a sessão e a tempo cala. Continua, se muda o horário para ralar o patrolo. É isso? O patrolo, é também, funciona, funciona. O Hanoi, vai ter população, vendedores, comunidade toma, caras de gestão do mercado. Quando o Hanoi, serviço é terreno, o Labele, Hanoi, TV Halimar, Tuku Halimar, mas o governo, não é governo. Se nós vamos, o serviço é o governo do União, mas o Hanoi é o que quer. Hanoi, caber, para isso tudo, sentir livre o acesso e o fato de público. Antes, o secretário do Estado topou Nímia, na Organização Urbana, no presidente da autoridade do município de Liratetem, a Rúrru se loram ida, fulam setembro, vendedor se loram, tãsãsãs e alemlui no Campo Baru, mas o Beto agora é uma contínua, tãsãsãs e a tempo cala. Laura Saver, Tito Silva, GMN